Com a ajuda de Deus, vamos ler juntos, capítulo 10 do primeiro livro de rei, o povo de Salomão e a sua grandeza, irmão, preseguravam o reino de nosso Senhor, vemos que enquanto Davi era rei havia muito sangue sobre a terra, porque Davi lutou para conseguir toda a união da terra de Israel, derramou muito sangue, e tanto que ele quis construir o templo, mas o Senhor Deus falou para ele, tu não me dedicarás, Carla, porque derramar-se muito sangue, prefigura, irmão, muito sangue não é bom para... era prefiguração, o templo era prefiguração da igreja, e a igreja devia de ser levantada sobre um sangue só, sobre o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor! Então os irmãos podem ver que enquanto Davi reinou, o Senhor não permitiu que lhe ficasse casa, mas depois do reinado de Salomão, o Senhor concedeu a ele edificar o templo, porque foi um rei pacífico, um rei muito pacífico. Então os irmãos vejam bem, para edificar a casa de Deus, Deus precisa ter um espírito pacífico. O Senhor não ama o homem violento, nem o soberbo, e nem o iracundo, mas o Senhor ama o homem humilde, e lhe dá tudo o que precisa, para edificar a sua casa. O homem humilde, irmãos, acha graça diante de Deus. Por isso, astúcia entre nós não deve haver. Ser astuto. Mas devemos ser sinceros, naquilo que fazemos, ainda que errados, muitas vezes, mas se somos sinceros, o Senhor está vendo a nossa sinceridade. Glória ao nome santo do Senhor. Diz a palavra do Senhor, o homem sincero se salvará, mas aquele que perverte os seus caminhos, será logo conhecido. Então, irmãos, o Senhor deu a esse homem, primeiro sabedoria, que quando ele foi colocado como rei, ele se viu incompetente. E é o que cada um de nós aqui dentro, nessa manhã tem que se achar incompetente. Ah, mas o irmão é tão velho no caminho, tão velho no ministério, tem tanta experiência. É verdade. isso é bom, é necessário. Mas lembremos-nos de uma coisa com tanta experiência que temos. E com tanto tempo de caminho, nós não sabemos como é que o inimigo nos vai atacar no dia de amanhã. os irmãos sabem que nós temos um inimigo que anda à procura de destruir essa obra. E nós estamos como Jerusalém, primeiro cercada de montanhas e depois de muros. mas o inimigo, ele quer ver como ele consegue romper o muro para ter entrada e fazer o dano, a desgraça. Porque nesta obra, pela misericórdia do Todo-Poderoso, nós vivemos em graça de Deus. então, amados irmãos, o diabo procura entrar no nosso meio. E ele estuda como tem que fazer. Se alguém se achar competente, fica sozinho. e sozinho, nem eu, e ninguém daqui, pode vencer a astúcia do diabo. mas, mas, incompetentes, deixando o Senhor na nossa frente, quando o diabo vem, não vê o irmão Vitório, nem o irmão Jorge, nem o irmão Miguel, nem o irmão Ricciere, ele vê o Filho de Deus diante dele. Glória ao nome do Senhor. Então, amados e queridos irmãos, o Senhor encheu aquele homem, porque ele se achou incompetente, Senhor. Eu sou criança, sou criança. Tu me puseste à frente deste teu grande povo, é como nesta manhã, irmão. Eu li o capítulo lá, mas nem sabia que ia entrar nesse assunto. Aqui em cima o Senhor me abriu os olhos. porque nós, para ler a escritura, precisamos ter os olhos de nossos senhores. Este não é um livro que nos entende. Então, amados e queridos irmãos, glória ao nome do Senhor. Sou ainda criança e tenho que governar diante deste teu grande, povo e este teu povo, é teu, não é meu. Eu não quero ser injusto. Nem quero ser ímpio. Me dá entendimento, me dá sabedoria. Glória ao nome do Senhor. Me dê sabedoria. Me dê entendimento. Para que eu possa governar este teu grande povo. Para que eu saiba sair e entrar no meio dele. Amém. Irmãos, é que muitos entraram nesse ministério de cabeça erguida. Contente e alegre. E tiveram que sair dele com cabeça baixa e envergonhado. E este não é o nosso propósito aqui dentro, se temos a cabeça erguida, Deus queira mantê-la erguida até o fim, irmão. Uns saíram com a cabeça baixa porque prejudicaram a família, prejudicaram a irmandade, outros caíram no pecado, e outros não souberam reinar, não souberam governar. E os presbíteros que governam bem sejam estimados por duplicada honra, diz a Escritura. Então, irmãos amados, glória ao nome do Senhor, o Senhor se alegrou daquele homem jovem, Vê, depois na velhice fez, mas enquanto jovem o Senhor se agradou dele e apareceu a ele em sonho e falou-lhe, como tu não pediste a morte dos teus inimigos, nem pediste grandeza para ti. Ei, irmão, será que aqui nesta manhã tem alguém que busca grandeza para ti, busca glória para ti? Lembra-te de uma coisa? Ah, mas Deus fez uma obra comigo e está fazendo isso. Nem devia de sair da tua boca isso. Deus me deu um dom, oh, nem devia sair da boca isso, da tua boca, louvem-te os outros e não a tua boca. Os estranhos te louvem e não a tua boca, que tens isto, tens aquilo e tens... Tu tens quando Deus te dá, como agora. O Senhor está dando e eu tenho, sento no banco, o Senhor não dá, não tenho nada, irmão. Então, irmãos amados, preciso visitar esta igreja, preciso visitar aquela outra, preciso visitar aquela irmandade, porque precisa que se manifeste, precisam ver o dom que está em mim. Irmão, tu não vês que tu estás inchado? Precisa ver o que está em ti? Se tu ficares dois, três meses na cama, ninguém vê mais nada. Então, o Senhor desapareceu do nosso meio, Ele está só em ti? Tu não vês que o inimigo já está te enganando? E o Senhor te manda a palavra nesta manhã para te abrir os olhos? Tu estás sendo enganado, irmão. Irmãos amados, como isto houve em ti, que darei sabedoria, que te darei uma sabedoria tal, que antes de ti não houve um igual a ti, e depois de ti não se levantará outro teu igual. E até o que não pediste, te darei honra e glória. Falou assim o Senhor, irmão, e deu, e deu, irmão, honra e glória. E deu àquele homem uma sabedoria tal, que a sabedoria dele começou a ser conhecida pelo mundo. E os irmãos pensam que esta obra que o Senhor está fazendo aqui no Brasil é só aqui que ela é conhecida. ela já está correndo por todo o mundo, irmão, correndo. E correu de tal maneira a fama do Rei Salomão, irmão, que a Rainha de Sabá, ouvindo, quis se certificar, quis saber, irmão, que na verdade era o que diziam. A Rainha de Sabá era a Rainha do meio-dia, de Midian, e ela, com uma grande comitiva, seguiu, com um grande exército, foi para Jerusalém, com camelos carregados de especiárias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo o que ela tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras e não ficou uma coisa escondida. que Salomão não lhe declarasse. Glória ao nome do Senhor. Então, vendo a Rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele havia edificado, e a comida que estava na mesa, e como se assentavam os seus servos, e o estar dos seus criados, e o vestido de cada um, e os copeiros, e como ele, a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não ouve mais nela espírito, ficou encantado, não sabia mais o que dizer. Então diz ela ao Rei, foi verdade a palavra que eu vi na minha terra, das suas coisas, das suas coisas, e da sua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, como muitos quando nós falamos da obra de Deus do Brasil, muitos não crêem nas nossas palavras, não crêem. Eles vêm aqui para se certificar, e muitos já têm dito, não me falaram a metade daquilo que eu estou vendo. Então diz ele aqui, ei, que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bem à fama que houve. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. E depois diz, bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel. Porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso se estabeleceu rei, para fazerem juízo e justiça. Depois deu ao rei 120 talentos de ouro, muitas especiárias, pedras preciosas. Nunca veio especiar em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão dos irmãos e o espírito, não de curiosidade, o espírito observador da rainha, o espírito de observação, como ela primeiro apareceu nela a curiosidade de querer saber e ver. porque ele ouviu a fama de Salomão acerca do nome do Senhor. Porque a sabedoria que ele havia adquirido não foi estudando. Não foi, irmão, vindo em colégios que ele aprendeu aquilo. Ele foi em colégio enquanto era criança, mocinho. Mas ali ele estava já estabelecido o rei. Glória ao nome do Senhor. E a sabedoria que ele vende foi dada, veio do alto. Cuidado, irmão, que esta obra não venha deturpada com a nossa sabedoria que temos aprendido enquanto criança, enquanto moço, enquanto jovem ou estudando aqui, estudando ali. Isso você aplica na sua vida material, na obra de Deus e espera aquela que vem do alto. Se você não quiser ficar enganado e enganar o povo de Deus, glória ao nome do Senhor, irmão. Então, queridos irmãos, bendito seja Deus. Esta mulher viu, quando entrou na casa, ela começou a olhar. Na casa que o rei lhe ficou para si, não na casa de Deus. Está em atenção porque, na casa de Deus, os gentios não podiam entrar. Se os homens se entrassem, que vivessem no meio do povo, tinha que se circuncidar. Agora, na casa que Jesus Cristo está edificando, entram todas as nações da terra, irmão. Bendito é o nome do Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, amados irmãos, glória ao nome do Senhor. Ela começou a ver, irmão, o prédio, ou melhor, o prédio como estava edificado. A casa, a casa, as colunas, a disposição do ambiente. Havia feito tudo com sabedoria de Deus. E, irmão, a sabedoria de Deus não falha. Os ornamentos, as obras de arte, as colunas. Depois, começou a observar, quando foi levada no salão para comer, observou como eram os pratos, os copos, os vasos, os jarros aonde serviu o vinho. O vinho representa a doutrina. E os vasos e os jarros representam aqueles irmãos que têm a doutrina de Deus nos seus corações. As cadeiras, a ordem dos seus criados, a submissão de um com o outro. Porque a casa do rei e os criados têm um chefe. Glória ao nome do Senhor, os servos têm um chefe. Porque numa grande casa, uma casa real, não tem um, dois, não, para servir. Como nós que somos pobres, às vezes temos um ou dois. Glória ao nome do Senhor. Mas ali havia grande quantidade de servos e criadas e criados. Servo é o assalariado. E criado é aquele que nasce em casa. Irmãos sabem disso? Que é assim. Bendito é o nome do Senhor. Então começaram a observar, começou a observar o modo dele. Começou a observar o vestido dele. Porque os vestidos daqueles que estavam no palácio real eram enfeitados com ouro e prata. O ouro representa a santidade, a prata representa a pureza. E o vestido era de linho do Egito. Era o melhor linho que havia. Glória ao nome do Senhor famoso até o dia de hoje. Então, irmão, diz no apocalipse que a igreja se vestiu de linho fino, branco, puro e resplandecente. Que é a justiça dos santos. Glória ao nome do Senhor. Então observou o vestido deles. Como é que estava enfeitado. Que roupa era. O modo como eles traziam a comida. Bendito o cuidado que tinham que pôr na mesa. Para não derrubar. Porque ela veio com uma grande comitiva. Não foi só ela que entrou no palácio para comer a sua comitiva. Já lhes tinham cuidado de não derramar sobre um, de não jogar sobre outro, de não ser violento. Põe um tudo com delicadeza. Com destreza e delicadeza. Eram adestrados pela sabedoria do rei. Irmão, agora o senhor está fazendo assim uma demonstração. Parece que nós estamos vendo naquele dia um pouquinho daquilo que estava lá naquela ceia ou naquele jantar ou naquele almoço, naquela festa. Não é assim? Observavam as frutas que estavam na mesa. A qualidade do vinho que punha, que saboreava. Ela era rainha, conhecia. Então, amados irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Quando ela viu tudo isto, ela ficou desmontada. Quem sabe ela havia ido lá para julgá-lo. E no fim, no fim, irmão, ela acabou amando o rei. Glória ao nome do Senhor, irmão. Então, amados e queridos irmãos, Diz-se o Senhor na sua palavra, Eis que aqui está um que é maior do que Salomão. A rainha de Sabá, a rainha do meio-dia, foi com enigmas. Glória ao nome do Senhor, aprovara Salomão. Bendito é o nome do Senhor. E ficou encantada com tudo aquilo que ela viu e ouviu. E os segredos do seu coração foram descobertos. Glória ao nome do Senhor. Eu vos digo, eis que aqui está um que é maior do que Salomão. Irmão, aleluia ao nome do Senhor. Glória a Deus, irmão. Aleluia, Jesus. Então, amados irmãos, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, prestem bem atenção. O Senhor está edificando uma casa. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto